Bom dia pessoal, hoje eu me sinto disposta a botar a mãozinha no pincel e na tinta, no caso aqui é um verniz que eu vou fazer uma revitalização, nessa cadeira de balanço que eu comprei de madeira que eu estou notando que ela está ficando estranqueçada, eu não sei se o calor e depois que ela chegou eu não passei cera nada, então aproveitando que a madeira está nova e está sequinha, eu vou invernizá-la o produto que eu tenho aqui é um style, vai dar uma revitalização e uma proteção maior a madeira dessa cadeira minha aqui, então depois que eu invernizar, passei esse produto aí sim depois eu venho com a cera para dar uma proteção maior e deixar ela bem mais bonita aí pessoal, o que eu vou fazer aqui agora, eu vou pegar aqui o produto para mostrar para vocês eu tenho essa vasinha já faz tempo que eu comprei exatamente para fazer desses objetos meus de madeira que eu tenho aqui como protetor de copo, ele vem assim, aí eu vou depois invernizá-los todinho mas eu vou começar por esse cabelo e eu notando que a bichinha está ressecada então, pincelzinho especial, profissional, maravilhoso esse pincel eu tenho esse e tenho um, o maiorzinho, olha o que você vai passando e já vai dar um contor né? aqui na madeira, eu estou mais escurecido, olha que maravilha, viu? tá bem sequinha essa madeira só em passar assim a gente, sempre a madeira puxando e se pernicha, olha simples, eu mesmo faço, né? porque às vezes eu vou contratar ninguém para fazer esse servicinho que é fácil, basta você saber escolher o material ideal, né? apropriado para, no caso aqui é madeira aqui ó, puxando e na parte de trás e ela está bem ressecada também na verdade ela está toda ressecada, né? então isso quer dizer que a madeira, ela está bem sequinha se tivesse de rachar, já terei rachado alguma coisa mas não rachou, então ela já está na medida ela fica aqui nessa posição da minha sala e não pega sol, né? mas tem uma pinturazinha que passa e que entra aqui da minha varanda e aqui do janelão e ó já vai ficando outra coisa, né? ali ó, já vai escurecendo e ó vai ficando bem amarelinha então eu pego a selha e depois eu passo a selha né? eu coloquei aqui um saco plástico na parte de baixo para a mão não corre o risco de cair nela aqui o meu filho não precisa encharcar muito não precisa encharcar muito o pincel não que ele só encostando e ele já pega assim uma com cuidado do do estado então é isso eu pego passar toda essa frente e depois eu pego a parte de de trás eu só preciso ter cuidado aqui com meus netos gatinhos que ficam correndo, né? e se bater aqui ó aí não presta olha aí pessoal precisei dar um tempo porque estava um vendedor de botijão de gás né? eu não sei onde é que ele vende esse gás por aqui porque a maioria dos prédios aqui é tudo gás encarnado então ó pessoal já está dando né? uma cara nova ali ó a minha cadeira aí eu tenho protetor de copo né? e aí o que que acontece aqui? madeira diferente ali é um gelinho é aquela tonalidade para o amarelado e esse daqui ó né? é o bambu né? então vamos ver eu passando aqui o style para ver a tonalidade que vai ficar se vai alterar ou não esse daqui mas aqui é questão também de proteção esses objetos que a gente tem em madeira aqui da mofo né? essa época que esfria da mofo então eu estou passando tudo que eu tenho em madeira eu estou invernizando para proteger aqui para proteger do mofo e para proteger quando eu colocar o copo molhadinho então ó a verdade né? você só precisa espalhar bem esses produtos que o que o mercado oferece para a gente ó é uma facilidade né? pincelzinho profissional depois eu só tenho que limpar o bichinho se eu deixar ele ele como é que fala? secar sem eu tirar né? o produto aqui um solvente ele vai ficar duro e eu vou perder então ó depois que a partezinha daqui né? ela secar aí é que eu vou para o lado aqui ó vou passar em todo e aqui na volta né? então primeiro tem que deixar secar e vem assim ó num bambu vai ficando ó escurecido né? bem espalhadozinho pronto não tem problema se eu quiser repetir eu repito aqui aí ali na minha cadeira o que é que eu estou fazendo? o mais chatinho é isso aqui ó né? apesar do produto ele já vir diluído a gente tem que espalhar bem para não criar aquelas gotinhas ficadinha para o lado né? então eu vou continuar aqui de vez em quando eu mexo para não o produto ficar né? é sem estar muito bem misturado eu peguei aqui eu peguei aqui um um canudinho ó depois vai para o lixo não tem problema né? meus netos estão por aqui de vez em quando um vai outro volta e eu já tirei aqui ó o que tinha na sala para poder mexer depois eu deixo aqui secando né? para poder trabalhar não mais chatinho nessa cadeira do que essa parte de cá aqui não nessas partes mais grossas é mais fácil a gente né? passar a trabalhar aqui ó para realizar estamos com uma reforma no prédio vizinho Bartiná parece que é aqui né? mas não é aqui o meu prédio não o prédio vizinho essa cadeira ela é imposta só que ela não foi muito bem lixada então você vê alguns detalhezinhos né? assim tipo um arranhãozinho então quando a gente vai fazendo esse produto vai aparecendo ela é imposta agora se passar a lixinha bem fininha aí ela fica bem lisinha né? por isso que esse produto elemônico ela está recolhido porque se você quiser depois dar uma lixadinha naquele local você deixa e passa novamente aqui ó é uma vida mudada uma ansiedade não vai ficar aquele aquele brilho exagerado né? que o sol bate e reflete não isso aqui fica delicado pronto depois eu tenho que olhar onde pegou onde não pegou onde secou né? eu tenho que reforçar aqui como é que? como é que? olha chama revitalização na madeira os produtos já vêm eles já vêm diminuídos na proporção certinho para a gente aplicar né? e aí também tem que ter um pincel bom para que a gente possa trabalhar na aplicação desse líquido desse produto vai estar com uma cara nova que é uma madeira dura o Angelinho é Angelinho em pedra o nome desse 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 produto dessa madeira né? porque ele tem ele tem como se fossem umas pedrinhas né? na madeira e dizem que quando vai bater nessa parte dura essa parte escura é muito dura desse lixo é o Angelinho em pedra tá pessoal? eu vou continuar aí a parte de trás eu preciso deixar a parte da frente secar para eu poder manusear bem essa cadeira vou deixar aqui por enquanto eu vou pegar mais aqui um e aí eu depois de secar bastante eu finalizo essa cadeira dando mais um retoque né? vendo onde secou onde secou puxou ficou amarelinho né? e aonde precisa ainda de de um retoque ele ainda fica esbrantinho